Música Como estão? Existem algumas situações que a diarreia ou a polievacuação, que é você defecar várias vezes ao dia, tem que ser levado a sério, tem que ser algo que você tem que investigar. E nós vamos falar isso nesse vídeo e eu sugiro você assistir, porque alguém da sua família ou isso pode acontecer com você em alguma situação da vida. É um vídeo extremamente prático e eu já te peço, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares. Você pode talvez salvar a vida dele ou ajudar no diagnóstico com o teu compartilhamento. Eu sou o doutor Fernando Lemos, cirurgião da parte intestinal, eu sou coloproctologista, estamos agora aqui acabando a quinta cirurgia do dia, já é passado das 21 horas e eu gostaria antes de começar o vídeo, te convidar a fazer parte da nossa família, do nosso time Planeta Intestinal. É totalmente gratuito, clica, utiliza aqui embaixo, inscrever-se. Nós temos observado que tem pessoas que gostam dos nossos vídeos, até às vezes compartilham, mas não fazem parte, faça parte. Clica em inscrever-se, clica no sininho que vai aparecer, aí você vai ser avisado que nós estamos com publicações novas e publicações atualizadas. Outra coisa que é muito relevante é você dar um clique no curtir. Se você puder dar um like agora para não esquecer, isso aqui é muito importante para o YouTube alcançar mais pessoas. A tua curtida é muito importante para o nosso canal. E algo que eu não posso esquecer de dizer, muitas pessoas têm me perguntado, qual é o nosso Instagram? Lá nós publicamos coisas diferentes do que nós publicamos aqui no YouTube e lá publicamos coisas também muito práticas do dia a dia. E tem pessoas que estão se beneficiando muito com o nosso Instagram. É dr.fernando__, que é aquele tracinho embaixo, lemos. dr.fernando__, lemos. Eu te espero lá. Pessoal, vamos lá. O que é considerado uma diarreia crônica? Aquela pessoa que está com fezes moles, mais moles do que o habitual, ou às vezes até líquidas, você está defecando mais do que três vezes ao dia e já passou mais do que três semanas, 21 dias. Passou mais do que 21 dias, é considerado diarreia crônica. E aqui já vai o meu primeiro aprendizado sem rodeio. Todo paciente que chega comigo, doutor, eu estou defecando bastante, mais do que o habitual, fezes bem amolecidas, não formadas, ou diarreia, tem defecado três, quatro episódios ao dia, cinco episódios ao dia. Hoje teve uma paciente que estava defecando 12 episódios diarreicos por dia. E já passou de três semanas? Tem que investigar. Ponto. Para de remedinho, para de tomar Imozec, Loperamida, Enterogermina, Bifilac de Flora, Probiótico. Investiga. Três semanas e investiga. Então, este é o meu grande conselho do coloproctologista, do especialista, para começo do vídeo. Segunda coisa que eu quero dizer para você, antes que comece vários comentários. Doutor, o senhor não citou esta causa de diarreia, de polievacuação. Pessoal, tem muitas causas, mais do que 20 causas. Eu teria que ficar, no mínimo, aqui um vídeo de quatro a cinco horas e falando rápido. Eu separei as mais importantes, mais relevantes e mais comuns, que vai te ajudar ou ajudar algum familiar que está defecando mais do que o habitual, ok? Lembrando que a diarreia aguda, que é menos do que três semanas, muitas vezes uma infecção intestinal, uma gatoenterite, uma intoxicação alimentar. Você pode, sim, entrar com alguma medicação para o teu médico passar, sem se preocupar. Eu estou aqui falando mais do que 21 dias, que é quando a diarreia tem que levar você a procurar um especialista ou um médico comum, que se não estiver na tua cidade, um coloproctologista, que seria o ideal. Pessoal, vamos começar? Primeiro, detalhe. Eu vou dar apenas umas pinceladas dessas coisinhas que eu separei aqui, para poder, talvez, te orientar. Síndrome do intestino irritável. Muito comum, hoje em dia, nos nossos dias, o intestino irritável tem a ver com uma alteração do hábito intestinal. Tem uma variante que é diarreia. A pessoa, geralmente, tem uma dor abdominal. E tem muita relação com aqui, adrenalina alta no sistema nervoso central. Preocupações, angústia, responsabilidade. Nós sabemos que tudo desemboca, não é no coração, é na parte digestiva. Por isso que nós chamamos muito que o intestino é, sim, o segundo cérebro. E o intestino irritável é algo que pode ser uma das causas de diarreia crônica. Só que tem uma coisa que eu sempre digo para médicos quando eu estou palestrando, quando eu estou dando aula, eu digo, não fiquem chamando o intestino irritável sem fazer exames. Porque o intestino irritável é um diagnóstico de exclusão. Você fez exames para descartar outras coisas, deu tudo certo, aí você vai dizer que é um intestino irritável através dos sintomas clínicos que é muito facilmente identificado quando chega com um especialista. No final, nós vamos falar um pouquinho sobre exames. Dois, desbiose. Algo da moda, mas que realmente acontece cada vez mais, que é uma alteração da flora intestinal. O nome técnico é da microbiota intestinal. O nosso canal é chamado de Planeta Intestino, porque eu sempre gosto de dizer que a maior quantidade de micro-organismos vivos dentro de um local fechado habita dentro de nós, que é a nossa microbiota intestinal. E existe uma luta diária entre bactérias boas amigas, nossas aliadas, com bactérias ruins. Quando acontecem as bactérias ruins sobrepujarem as bactérias boas, nós chamamos isso de desbiose. Situações que causam isso. Uso de antibióticos muito frequente, alimentação totalmente errada, desregrada. Por exemplo, muito corante, muito salgadinho, muito fast food, muito embutido, não lavar as mãos, não se desverminar nunca, nunca higienizar o teu celular e colocar a mão na boca. Uma série de fatores pode fazer com que altere a tua flora intestinal. Sedentarismo, a parte de sistema nervoso. A desbiose hoje em dia está incriminada com uma série de causas e também de consequências. E isso aí também nós temos como avaliar também com exames. Terceira, intolerância alimentar. Tem pessoas que estão com diarreia e se tornaram intolerantes à lactose. Ou intolerantes ao glúten. Ou intolerantes à frutose, por exemplo. Tem pessoas que podem dizer, doutor, como é que pode eu ser intolerante à lactose? Eu sempre comi queijo, iogurte e agora eu me tornei. Na verdade, descobriu-se que a imensa maioria das intolerâncias alimentares são adquiridas com o passar dos anos. Por exemplo, estima-se que a partir dos 38, 40 anos, 70% da população começa a diminuir a eficácia da enzima que digere a lactose, que é chamada de lactase. E isso aí começa uma certa intolerância a alimentos que contenham a lactose. Então, nós temos que fazer exames para diagnosticar isso aí. Pouca intolerância à lactose, na maioria dos pacientes, pode causar diarreia. Intolerância à glúten, diarreia. Intolerância à frutose, diarreia. E, na verdade, nós sabemos que tem alguns números percentuais de pacientes com intolerância alimentar, que pode acontecer o contrário, constipar. Mas nós aqui estamos falando sobre intolerância ligada com a polo-evacuação, com a diarreia. Então, você poderia dizer, ah, doutor, senando, olha só, intestino irritável, desbiose, intolerância alimentar. Muito bem, são essas três coisas aqui, eu posso ficar bem tranquilo, porque são coisas que dá para tratar, são desconfortáveis, mas não é grave. Calma, que existem outras situações que podem ser a causa da diarreia. Doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, ou retocolite ulcerativa. São causas de diarreia crônica. Pode ter sangramento associado, geralmente quando é mais retocolite do que Crohn, pode ter eliminação de muco, pode ter dor abdominal, mas um dos grandes sintomas é a diarreia, que não passa. E os pacientes chegam para mim, doutor, eu já tomei antibiótico, já tomei remédio para trancar, já fiz aquilo, já usei florativo, não melhora com nada. Vamos investigar se não é uma doença inflamatória intestinal, que tem que ter um tratamento muito específico, para evitar um avanço da patologia. Nós sabemos que a doença inflamatória intestinal, hoje em dia, tem muitos tratamentos, mas se a pessoa passar mais do que oito anos do diagnóstico, sem tratar ou tratando mal, aumenta o risco até de dez vezes de ter um câncer de intestino, mais do que a população em geral. E a outra causa, e a última causa, é o câncer de intestino, que nós sabemos que o principal fator de risco são os pólipos, que surgem com o passar dos anos, que são assintomáticos, que são eles que podem sofrer o processo de displasia, de baixo grau, médio grau, alto grau, até chegar no adeno carcinoma. Tem pessoas tratando diarreia, achando que é uma coisa, é um câncer de intestino. Ok? Cinco coisinhas, ó. Intestino irritável, desbiose, intolerância alimentar, doença inflamatória intestinal, ou câncer. Existem outros sintomas do câncer? Alteração do hábito, dor abdominal, sangramento, mas a diarreia pode ser, sim, um único sintoma de câncer de intestino. Pessoal, exames. Vamos lá. Está com diarreia crônica? Eu sempre solicito uma videocolonoscopia. Ponto. Acabou. Ah, doutor, mas eu tenho 20 e poucos anos. Solicita. Uma videocolonoscopia. Diarreia que não resolve, solicita. Exame de intolerância alimentar. Solicita um teste de intolerância à lactose genético no sangue ou um teste de intolerância à lactose aquele que você faz a glicemia, glicose, toma 50 gramas da lactose, depois dosa 30, 60, 90 minutos a tua glicose para poder ver o nível, se sobe ou não sobe para poder você estimar. Dosa de intolerância à glúten. Anticorpo, anti-endomíseo, anticorpo, anti-transmutaminase, anticorpo, anti-gliadina. Se quer fazer uma coisa que está suspeitando maior, faz uma hidroscopia com a biópsia da segunda porção do duodeno para ver se não tem algum problema com as vilosidades que acontecem no achatamento quando é uma intolerância à glúten. Tem exame específico de respiratório para ver a frutose, que na verdade é o açúcar das frutas, só para ficar mais simples para você poder entender. Existe exame coproctológico funcional ou da microbiota intestinal para você poder avaliar a desbiose. Existe o exame do Indicam na urina que também é um exame indiretamente que você avalia a desbiose. Existem exames para avaliar o intestino delgado para suspeito de Crohn. Chama-se enteroressonância ou a cápsula endoscópica que é um exame infelizmente que é caro. A maioria dos convênios não liberam, mas a gente solicita em últimos casos quando você não consegue fechar o diagnóstico. Tem exame o ASCA, o ANCA que são exames de sangue que não são muito conhecidos por médicos não especialistas que também pode levar a pensar que pode ser uma doença inflamatória intestinal. Dosar nas fezes uma calprotectina que é para você indicar que tem alguma inflamação que pode sugerir uma doença inflamatória intestinal. E obviamente não há vídeo colonoscopia exame padrão 1 para examinar no intestino grosso e a faixa final do intestino delgado. Você não precisa se preocupar de anotar esse monte de exames aqui. Porque aqui na verdade não é para você fazer esses exames você tem que ir num especialista num médico para ele te pedir. O principal a principal lição do vídeo é passou de 21 dias investiga. Não fique agora angustiado achando que você está com câncer que você está com Crohn. Não, calma. tem muitas outras coisas que podem ser as causas das viarreias. Ok? Outra coisa que eu não esqueci de falar, pessoal na descrição do vídeo bem embaixo embaixo do título se você clicar para abrir ali tem um link de um telegram é gratuito. Se você quiser fazer parte é um grupo exclusivo que a gente tem também para dar dicas exclusivas para esse grupo se você quiser fazer parte passa lá. Te espero no Instagram doutorbr.fernando underline lemos compartilha esse vídeo vamos alcançar pessoas que nós vamos poder fazer um grande bem trazendo uma informação de qualidade e talvez ela está tratando uma diarreia ou uma polio evacuação achando que é uma coisa e na verdade é outra. E não esqueça de dar um like vamos bater um recorde de like nesse vídeo para fortalecer o nosso canal. O canal não é meu o canal é teu o canal é nosso. Um abraço a todos e até um próximo vídeo.